O presidente Jair Bolsonaro participou de reunião com o observador eleitoral da OEA, Rubem Lescano, em Brasília. A gente vai fazer contato com a Camiliones daqui a pouco, ela tem todos os detalhes sobre essa agenda. Camila, você já está me ouvindo? Me diga o seguinte, qual foi o tópico principal dessa reunião que o presidente Jair Bolsonaro teve? Boa tarde para você. Oi, Arus, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, foram falados assuntos sobre eleições, sobre o sistema eleitoral. Inclusive, o ex-chanceler paraguaio, ele falou rapidamente com a imprensa depois dessa reunião, disse que está sendo realizada uma observação eleitoral e que ele vai conversar com os principais candidatos ao Palácio do Planalto nos próximos dias para tocar nesse assunto a respeito das eleições e do sistema eleitoral. Inclusive, para depois fazer um relatório. Ele disse que a conversa com o presidente Jair Bolsonaro foi uma conversa cordial. Bom, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ele não teve uma agenda hoje no Corpo a Corpo, teve essa reunião com o ex-chanceler paraguaio, mas antes dessa reunião ele esteve ali no cercadinho, no Palácio da Alvorada, falando com alguns apoiadores, criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse também que os eleitores jovens que votam no ex-presidente Lula não viveram a gestão do petista. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o presidente Jair Bolsonaro. O problema é que a molecada não sabe o que foi em 2003 a 2015. Exatamente. A sacanagem começou em 2004. Minha salão, Correios. O total de desviado endividado ultrapassa 2 trilhões de reais. Minha salão, Correios.